Hit do último carnaval, o clipe da música Todo Dia de Pabllo Vittar e Rico Dallassan foi retirado do YouTube e do Spotify. Rico alega não receber os valores que lhe são devidos pela canção. Diz não ter feito nenhum tipo de acordo para abrir mão de seus direitos, de co-interprete, como argumento de Jay Gork, dono do fonograma e produtor musical do hit também de Pabllo Vittar, que divide os vocais com Dallassan. Rico afirma ter descoberto apenas dois meses que recebia só como autor da música, não como co-interprete, e então ter procurado DJ para conversar a respeito. Ele fez uma contra-proposta para que eu passasse 50% dos direitos autorais, mas isso não existe. Eu sou 100% autor da música, que entreguei com letra e a melodia. Eles fizeram uma batida de funk, mas eu entreguei a melodia, reafirma sobre a canção escrita em Belo Horizonte, no carnaval do ano passado, baseada em uma situação que ele viveu. Gork, por sua vez, alega que ele e Mafalda, nome artístico de Arthur Gomes, são co-autores do hit. Não constam no fonograma, nem como autor, nem como intérprete. O produtor de Jay Gork, do disco da Pabllo, é que está ganhando os Royales. Ele deve ter achado que eu não ia dar falta, explica Rico, que entrou como uma notificação expondo a situação. Eu não abri mão dos direitos de co-interprete, explica Dallassan, que diz ter assinado apenas uma autorização para o lançamento do disco de Pabllo Vittar, do qual a canção é uma faixa, assim como todos os que participaram da produção. Já segundo a contra-notificação emitida por Gork, foram cumpridas todas as suas obrigações de produtor musical, atribuindo os devidos créditos. Apesar dos boatos, Rico e Pabllo não se estranharam. Não tenho nada contra ela, sempre nos demos bem. E a Pabllo não tem culpa de nada. O Gork criou esse problema. Apesar de sermos artistas gays, canta o rap em outra linha. Não temos tanta proximidade. Foi só um trabalho. A contra-notificação é uma resposta à notificação judicial enviada pelos advogados de Dallassan, que resultou da retirada do vídeo todo dia do YouTube e Spotify.